E aí galera do blog do Tio Bob, beleza? E aí o Zé Luiz aqui agora, fazer review pra vocês aí da fantasia, da essência nova que chegou aí. O Zé Luiz vai explicar pra vocês melhor, né? Porque sacou mesmo, né? O que eu tenho que falar? Falar ou... você vai perguntando pra mim. Eu pergunto pra você do que que é. Ah é, te decorou, esqueci. E você fala o... É mesmo, desculpa, tive um lapso aqui. Então, tudo bem com vocês aí galera? A manguia fez a introduction hoje aqui. A gente tá aqui pra divulgar os novos sabores que chegaram de fantasia pra gente. Que é exatamente essa linha nova. E estamos fazendo o review de uma delas aqui. Que a escolhida entre as 12 que chegaram foi essa daqui, ó. One hundred. Tá vendo aqui? Como a galera diz, o corte normalzinho igual a fantasia. A fantasia não tá tão melado quanto as outras que... Não sei se é dessa linha nova que ela não é tão melada, mas pelo menos esse aqui não tá muito melado. Igual as outras fantasia que eu tinha. Que as outras chegavam a ter tipo, sei lá, dois, três dedos de líquido aqui. Essa não tá, tá um pouquinho mais seca. Mas tá mesmo esquema, vermelhinha, corte bem pequenininho. Um melaço bacana. Porque a outra também acabava o fumo e ficava um melaço. Era melaço demais. Então essa daqui, essa one hundred aqui, ela lembra o quê? Lembra, não sei se o pessoal já fumou, a winter fresh da Star Wars. Que é o quê? Que é um cheirinho de gelol. Gelol, vick, salompa, essas coisas aí. O cheiro é... É igual a isso aí. O cheiro dela é um pouquinho mais fraco do que em relação a Star Wars. Que é daquela da Star Wars, ela é muito forte. Mas o cheiro é o mesmo, só que o da Star Wars é uma intensidade maior. Essa intensidade é um pouco menor. Olhando aqui na tradução dela, na tradução não, na relação aqui de sabores que o pessoal da Fanteza mandou pra mim. Tá dizendo que ela é sabor de menta tradicional. Só que eu acho que não é não, foge um pouco de menta, viu? Não tem nada a ver com as mentes que a gente tá acostumado a fumar. Ou a menta refrescante da miso, ou a menta mais doce da alfáquia. Na verdade é esse meio cheirinho de gelol, assim. É menta, mas é meio diferenciado, eu vou falar pra você. Não é nada de menta tradicional, não. Lembra muito quando a gente cheira um vick, um gelol, assim, quando se cheira, depois você transpira ainda. É quase a mesma coisa. É assim, bem parecido com isso. Aí nós montamos aquele no Taj Mahal. Estamos usando três pedrinhas de Kokomazaya. Um abafadorzinho turco aí, não coube direitinho, a gente fez uma gâmbia. Pra caber, faz o quê? Uns 15 minutos que nós estamos fumando. Estamos fumando no foneu mini. Pequeno. É, foneu pequeno, exatamente. Então o cheiro dele é de gelol. Gelol, vick e afins. Vamos ver. Fumando aí. O cheiro, lembra assim, o cheiro é o mesmo do gosto, porém a intensidade é menor. O cheiro é a mesma coisa, na hora que você solta você sente bem o gostinho do vick, assim. Dá uma pegadinha de leve na garganta, tipo a refrescância, assim, da menta. Mas é bem suave, o gosto é bem suave. Pra quem não gosta de menta estralando, esse é legal. Mas, assim, é difícil de falar, né? Tá escrito que é menta aqui, mas é um tipo de mira diferente. É meio eucalipto, na verdade. Não é menta, é meio eucalipto, assim. Meu gosto, não é? É, lembra bem, menino. Boa. Na hora que você solta a fumaça, você sente bem o gosto da boca. Dá até nem com o ardido, né? Tem gostinho. A mistura é meio de doce com refrescante, assim, é meio diferente. Ela consegue ter os dois sabores, assim. Ela, tipo, não é doce, totalmente doce, né? É totalmente refrescante, é meio com um pouco de cada. Não sei se esses vídeos são de eucalipto e tal. Não, hein? Uma puxadinha. Falar dos outros sabores agora? É, vamos só finalizar aqui, então, o que a gente achou do fundo. Ver o que você acha. Igual eu falei, ele é um pouquinho mais seco, não é um pouquinho mais seco do que as plantezas de costume. Geralmente, ela costuma ser muito melada. Demorava até pra começar a sair fumaça e tal. Tinha que deixar um tempo cozinhando maior. Porque tinha muito melassa, tem um pouquinho menos, então... Um tempo menor aí já tá rolando normal as fumaças. Eu gosto bastante, assim, do Interfresh mesmo. Eu já comprei várias vezes. Daqui também foi o meu escolhido pra fumar, justamente por causa disso. Eu gosto desse cheirinho. O cheiro é suave, o gosto também é bem suave. Pra quem não gosta de nada, é da Ford. Quem é acostumado com as menta forte, essa aqui é a boa. Quem não gosta muito da menta, é uma boa pedida. Eu como prefiro algo um pouco mais forte, é de uma nota 8, assim. Eu prefiro algo um pouco mais forte. Ela tem o gosto de um meio suave. Eu também prefiro forte. As menta tradicional. Mas é boa, pra quem não gosta, é nota 8 aí também. A duração dela, não sei, porque a gente não tá, né? Não dá pra saber quanto é o que ficou fumando. Depois eu vou terminar e eu coloco aí na descrição da review. Mas é que ele seja uma duração aí normal, igual ao Fantasy. Minima uma hora aí, acompanhando o carvão. Então é isso aí. Eu dou uma nota 8 aí no balance de final aí pra... Pra 100, que é o... Tá escrito como menta tradicional, que é meio Vick, meio Eucalipto, hein? Agora eu vou... Aí a manguinha vai ler ali o nome e eu vou falar qual o sabor aqui na relação que eu tenho. Na inglesa é meio ferrujada, né? Então não vai sair lá aquelas coisas. Manguinha morou, Leandro Salientano, que ele morou 10 anos nos Estados Unidos, ali no Bronx. Aí a gente filmou o Cris, tal, o Edwag, a gente Cris. Vamos falar aí, isso aqui é fácil, que é baumilha, né? É quem? Baumilha. Puta, eu já conheci errado. É vanilha que é baumilha, né? É vanilha. Baumilha, né? Mas o que que tá escrito no amém? Vanilha. O que mais? Sky. Vanilha Sky. Vamos ver o que que significa isso aqui, galera. Segundo os meus conhecimentos, vanilha Sky é... Tipo, é um creme de baumilha, vai? Creme de frutas vanilha. O cheiro é bem... Eu cheirei um meio de... Vamos cheirar um por vez. Parece bem baumilha de bolo, assim, sabe? O cheiro de bolo, sabe aqueles bolos de baumilha e tal? É um cheiro bem de baumilha, de sorvete e tal. O que nós temos aí, maninha, agora? Ai, rapaz. Eu acho que tá escrito Caligrim. Mas o Zé vai corrigir daqui a pouco, que não deve ser isso. Mas é isso aí mesmo, Caligrim. Ai, acertei. Caligrim, que quer dizer... Papapá, 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 papapá. Ah, mano, é maçã verde. Olha. Sweet Green Apple. Maçã verde. Suave maçã verde. Ela tem o cheiro mesmo dessas normais daí que tem. Vamos ver se tem o cheiro de maçã verde. É. Tem cheiro de maçã verde, né? Cheiro de maçã verde. Eu achei que era alguma coisa de chá verde, alguma coisa assim quando vem embalagem. Qual a próxima? Ixi, essa é complicada, hein, velho? Vai, rapaz. O tempo tá correndo. É o Ash Master. O que mais? O Ash Mango. Ixi, mano. Essa daí foi longe, hein? Foi. Vamos ver o cheiro primeiro, né? Lembrando que essa é uma linha toda diferente da Fantasia, que a linha chama Trendsita. Que é uma linha que tem uma espécie de um... Não é um gavião. Não é um gavião? Uma águia, uma águia. Uma águia. E todas as essências são meio holográficas, tá vendo? Ela tem embalagem meio reluzente, meio diferenciada. Bem sensível. Ixi, mano. Isso daqui é o Watch Master Wet Mango. Watch Master Wet Mango. Vamos ver o que significa essa. Cid Switch Natural Mango. Tipo uma manga natural cítrica, sei lá. Eu também não sou muito bom não, galera. Vai meio que... Vai muito pela minha não. Citrus Sweet Natural Mango. É uma manga suave cítrica, sei lá. Essa aqui é a My Bat Beach, eu acho. Melon. Mas não tem cheiro de melão, não. Qual que é a ideia? My Bat Beach, sei lá. Melon. Tá bom. Tá bom, mas tá bom. My Bat Melon. My Bat Bat Melon. Vamos ver My Bat Melon rapidamente aqui, o que significa... Pa, 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 Sweet Melon Mix. É um mix de melão suave. Esse aqui... Esse é o problema, hein. Rosé Winner. Sei nem... Sei nem da onde veio. Da onde veio isso aí. Que bicho é esse aqui? Essa daqui, segundo meus conhecimentos, Rosé Wine. É tipo vinho rosé. Eu acredito que rosé significa rosé, né, pela lógica aí. Então seria vinho rosé. Então não tem necessidade pra produzir, né? É por outro. Essa aqui é a... Og... Swet. Eu nem sei nem o que que é. Pelo cheiro vão ver, né? É, não dá nem pra... Pra saber também pelo cheiro. Nem pra chutar? Nem pra chutar. Vamos te falar, viu? É daqui a... O.G. Sweet. Vamos ver aqui essa O.G. Sweet. Rapaz, O.G. Sweet. Daqui a Carnival Flavors. Será que é isso? Eu acho que é tipo sabor de carnaval. Sei lá. Não, é sabor de ressaca, pessoal. Não sei se tem alguma... Se é tipo gíria dos caras, aliás. O sabor de carnaval é ressaca. É, G6 Grape. Vamos ver aqui que isso é. Não é bem de cheiro de uva também, não. D6 Grape. D6 Grape. Que é Sweet Grape Juice. É um suco... De uva. Isso aqui é a Purple K. Winter Grape. Deve ser de uva também. Deixa eu puder cheirar isso aqui. O que é, Zé? Brampes? Brampes. Kills? Purple K. White Grape. É tipo uva branca. Uva verde, hein? Isso aqui é a... Da Bomb Bruce Berry. Olha, já estou passando bem. Isso aqui é até fácil. Vamos ver o cheiro dela. Da Bomb Bruce Berry. É, não tem cheiro da Blueberry mesmo, da Miso, não. É um pouco diferente. Esse realmente é o Da Bomb Bruce Berry. Lembra muito o Blueberry Splash. Splash. Dá uma fantaiza mesmo. Vai, meu. Deixa eu despeço pro final. Eu acho que é Swing Berry. Berry, sei lá. Swing Berry, né. Swing Berry, sei lá. Deve ser Swing, meu. Tem um monte de nota de dólar aqui, velho. Deve ser uma... Peça da porra, velho. Swag Berry, né. Swag Berry, algo assim. Vamos ver o que significa. Cheio de nota de dólar. Isso aqui. É um mix de berries. Blueberry, clumberberry, blackberry, declumberberry. Entre outros berries da vida. Todas as frutinhas do final Berry. Hush Honey, repit, ontem hush. Ave Maria. Que beleza, hein, velho. Acho que essa... Não tenho nem o que falar isso daqui. Hush Honey, keep on the hush. Isso daqui é mel, né, mano. Vamos ver se tem alguma outra coisa complementando aqui esse sabor aqui. Natural Sweet Honey. Daqui, meu. Se eu deixar aberto aqui, enche de abelha, velho. Cheirão de mel mesmo. Quantos minutos nós estamos no vídeo aí? 12, 13 minutos agora. Meu Deus do céu, 13 minutos. Eu vou contar essa história agora ou não? Não, deixa pra próxima. Deixa pra próxima que o tempo tá curto. Dá uma fumada aí pra nós não perder o... O leleado. Então é isso aí, galera. Queria agradecer a vocês aí, todos que tiveram nessa aula de inglês. Espero que todos tenham aprendido com a pronúncia do Adriano aí. É, ele fala meio assim, meio... Me arrastado e tal. Que ele veio também um tempo ali no interior, ali do Texas e tal. Então esse inglês aí é um pouco texano. É difícil de entender, realmente. Mas, com a minha ajuda aí, acho que vocês terem uma noção. Porque quando a gente vai disponibilizar também, vai estar aí no tudo isso... O significado desses sabores aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo aí. Continue vendo a gente. E a gente se vê em outra data aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.